TIDI TIDI era um cara bacana E TIDI era um cara legal TIDI só tinha um problema Diziam que ele era um marginal só porque o TIDI TIDI gostava de beber TIDI gostava de fumar TIDI gostava de comer TIDI gostava de... TIDI trabalhava de dia Muito trabalho pra muita pouca grana De noite TIDI sempre arrumava Roupa lavada, comida e cama E TIDI era um cara bacana TIDI era um cara legal TIDI só tinha um problema Diziam que ele era um marginal só porque o TIDI TIDI gostava de beber TIDI gostava de fumar TIDI gostava de comer TIDI gostava de... TIDI gostava de beber tIDI Didi era um cara que nasceu em São Cristóvão e foi criado em Cubatão Ele nasceu pobre, nasceu no morro Na menor e pequena paiava do pai Da mãe E até dos irmãozinhos Agora pergunta, tá certo isso? Ele tinha um vício, não podia ter um esquina Corria pra cheirar uma latinha de ar puro Que safado, adorava o facinho Só com a terra Didi morreu baleado Primeira página, notícia importante Uns dizem que ele foi assaltado Outros garantem que ele era o assaltante Mas Didi era um cara bacana E Didi era um cara legal Didi só tinha um problema Diziam que ele era um marginal Só porque o Didi Didi gostava de beber Didi gostava de fumar Didi gostava de comer Didi gostava de... Pagano A CIDADE NO BRASIL